Bob Esponja entrou no Minecraft. Não pode ser. Pra você ver como o Minecraft tá aí com o crossover com todo mundo, essa é a prova, cara, de que até mesmo o personagem do Bob Esponja pode entrar no jogo. Claro, tem missões, tem mapas, um modo de exploração e muita skin. Vai jogar? Comenta aí.